Música Meu nome é Doriana, eu estou fazendo um curso de inglês na Universidade em Barbados, que é uma ilha maravilhosa, tem lindas praias, as pessoas são muito amigáveis e o curso é excelente, porque os professores são muito cuidadosos e a metodologia é muito bem planejada. Por isso eu recomendo a todos que queiram ter inglês como sua segunda língua. Música Música